O encerramento da primeira conferência Democracia e Institucionalidade do Ministério Público de Contas junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo contou com a palestra do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes Em sua fala, o ministro abordou temas como Constituição Federal, História da República Brasileira, Democracia, Federalismo, Tripartição dos Poderes, Sistema Presidencial e Instituições Públicas Essa iniciativa do Tribunal de Contas do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas aqui em São Paulo é importantíssima, porque a nossa Constituição garantiu como um dos grandes instrumentos de defesa da democracia a institucionalização dos principais órgãos de Estado Nós temos que defender a autonomia desses órgãos, o fortalecimento desses órgãos porque somente com instituições fortes é que nós temos uma república forte e uma democracia preservada para que a sociedade possa realmente usufruir de todos os direitos que a Constituição previu Para Moraes é importante lembrar da harmonia e independência entre os poderes A Constituição estabelece dois grandes princípios na relação entre os poderes A independência e a harmonia entre os poderes A independência e a harmonia sempre em respeito à Constituição Os poderes devem trabalhar juntos para a sociedade porque, em verdade, a Constituição existe, o país existe para melhorar a vida dos brasileiros e das brasileiras E nós todos, seja o Poder Judiciário, o Poder Executivo ou o Poder Legislativo Nós temos que unir esforços para melhorar a vida das pessoas e garantir todos os direitos fundamentais previstos na Constituição Participaram da mesa do evento o presidente do TESP, o conselheiro Dimas Ramalho o procurador-geral do MPC junto ao TESP, Tiago Pinheiro Lima a procuradora-geral do Estado de São Paulo, Maria Lia Porto Corona representando o governador Rodrigo Garcia o deputado federal Paulo Teixeira o vice-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo o desembargador Guilherme Gonçalves Stranger entre outras autoridades No encerramento das atividades, o procurador-geral Tiago Pinheiro Lima tomou posse como presidente do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de Contas para o exercício de 2022 Além disso, uma homenagem musical lírica coroou o fim da conferência Aplausos 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 Aplausos